Adiciona, simplifica a resposta e escreve-a como um numeral misto. Temos aqui três numerais mistos. 3 e 1 sobre 12, mais 11 e 2 quintos, mais 4 e 3 sobre 15. Já vimos que podemos olhar para isto como 3 mais 1 sobre 12, mais 11, mais 2 quintos. Vamos escrever isto aqui em baixo. Isto é a mesma coisa que 3 mais 1 sobre 12, mais 11, mais 2 quintos, mais 4, mais 3 sobre 15. O numeral misto, 3 e 1 sobre 12, de facto significa 3 e 1 sobre 12, ou 3 mais 1 sobre 12. E quando estamos a somar vários números, a ordem não é importante. Então podemos começar por somar todos os números inteiros. Então temos 3 mais 11 mais 4 e escrevemos 3 mais 11 mais 4. E depois somamos as frações. 1 sobre 12, mais 2 quintos, mais 3 sobre 15. E escrevemos 1 sobre 12, mais 2 quintos, mais 3 sobre 15. A parte azul é bastante simples, pois estamos a somar números inteiros. 3 mais 11 é 14, mais 4 dá 18. Então esta parte aqui é 18. E já está. Agora isto será um pouco mais complicado, porque sabemos que quando somamos frações, temos de ter o mesmo denominador. E agora temos de reduzir estes números ao mesmo denominador. E este denominador tem de ser o mínimo múltiplo comum de 12, 5 e 15. Agora poderíamos fazer isto pelo método da força bruta, olhando apenas para os múltiplos. Poderíamos pegar um deles e ver os seus múltiplos e depois ver se estes múltiplos também são divisíveis por 5 e 15. Outra maneira de fazer isto é pela decomposição em fatores primos de cada um destes números. Atenção que o mínimo múltiplo comum tem de conter fatorização de números primos de cada um destes números, o que de certa forma significa que contém um destes números. Vamos ver melhor o que estou a dizer. Se fizermos a decomposição do 12 em fatores primos, 12 é 2 vezes 6 e 6 é 2 vezes 3. Logo, 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Isto é a fatorização do 12 em números primos. Agora a decomposição do 5 em fatores primos. 5 só é divisível por 1 e por 5. Então 5 é um número primo. Esta é a fatorização do 5 em números primos. Tem apenas um 5. Este 1 é praticamente inútil. Logo, o 5 é essencialmente apenas o 5. Na verdade, quando fiz a decomposição do 5 em fatores primos, eu deveria ter dito, vejam, o 5 é primo. Não existe nenhum outro número maior do que 1 que divida o 5. Logo, é uma tolice fazer a decomposição do 5. Finalmente, vamos fazer então a decomposição do 15 em fatores primos. 15 é 3 vezes 5 e agora são ambos primos. Então precisamos de algo que tenha 2, 2 e 1, 3. Reparem, este 12 ali. Então o nosso denominador deve ter pelo menos 2, 2 e 1, 3. Vamos escrever isso. Portanto, há de ser 2 vezes 2 vezes 3. Tem de ser pelo menos isto. Mas também tem de ter este 5, correto? Porque isto também tem de ser um múltiplo comum do 5. O 5 é um destes fatores primos. Logo, temos de ter aqui um 5. Reparem que ainda não tínhamos aqui um 5. E também temos de ter um 3 e um 5. Bem, já temos o 5 e também já temos o 3 do 12. E além disso, tínhamos o 5 vindo do 5. Portanto, este número será divisível por todos eles. E vocês conseguem ver isto porque podem ver que, de certa forma, isto tem o 12 e o 5 e o 15 dentro. Então, que número é este? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 12, 5 e 15 é 60. Então, tudo isto vai ficar sobre 60. Todas estas frações devem estar sobre 60. E agora, para ir do 12 para o 60, tivemos de multiplicar o denominador por 5. E, portanto, também teremos de multiplicar o numerador por 5. Portanto, 1 vezes 5 é 5. 5 sobre 60 é o mesmo que 1 sobre 12. Para ir do 5 para o 60 no denominador, tivemos de multiplicar por 12. E, portanto, vamos ter de fazer o mesmo no numerador. 12 vezes 2 é 24. Agora, a última. De 15 para 60, tivemos de multiplicar por 4. Portanto, temos de fazer a mesma coisa com o numerador. 4 vezes 3 é 12. E agora, temos o mesmo denominador. Estamos prontos para somar. Vamos a isso. Então, isto será 18 mais... E agora, sobre 60, nós temos 5 mais 24, que é 29. 29 mais 12, vejamos. 29 mais 10 seria 39. E mais 2 será 41. E tenho a impressão que 41 e 60 não têm nenhum fator em comum. Na verdade, 41 parece-me que é primo. Então, a resposta final será 18 e 41 sobre 60. A resposta final será 18 e 41 sobre 60. A resposta final será 18 e 41 sobre 60.